Atos dos Apóstolos Capítulo 9 Conversão de Saulo E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, O Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Senhor, quem és? E disse o Senhor, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele, pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, a muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Saulo prega em Damasco E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. O Ministério de Pedro Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéias, jazendo numa cama havia oito anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéias, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, adoecendo, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E Pedro, levantando-se, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, se pôs de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor.